Antes do Invervalo, o Ressuar fez a seguinte pergunta. O que fazer com o entulho de obras e de construções? O entulho gerado por construções, demolições e pequenas reformas em prédios ou residências que são jogados de maneira ilegal nas ruas, tem gerado sérios problemas ambientais para as grandes cidades. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a Prefeitura construiu 37 ecopontos, que são locais de entrega voluntária de até 1 metro cúbico, além de receber móveis, sobras de poda de árvores e resíduos recicláveis. Nos ecopontos, você pode dispor o material gratuitamente em caçambas distintas para cada tipo de resíduo. A lista completa dos ecopontos de São Paulo você encontra no site www.prefeitura.sp.gov.br.